Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, naquele tempo Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Minha gente, Jesus falava com autoridade. Por que ele falava com autoridade? Porque Jesus falava a partir daquilo que ele vivia. Ele não falava da boca para fora. Ele falava a partir do seu coração, ele falava com os seus gestos, com o seu modo de ser. Se nós queremos ter credibilidade, autoridade, como tinha Jesus, busquemos uma vida de coerência.